Imposto não passa de roubo Governo pilhando de novo Estado, o Deus que falhou Negado, agora eu vou Democracia, nasceu prostituta Política, inútil luta Sonegação é autodefesa Questão de sobrevivência Sonegar é preciso Eleger não é preciso Sonegar é preciso Eleger não é preciso Imposto não passa de roubo Governo pilhando de novo Estado, o Deus que falhou Negado, agora eu vou Democracia, nasceu prostituta Política, inútil luta Política, inútil luta Sonegação é autodefesa Questão de sobrevivência Sonegar é preciso Eleger não é preciso Sonegar é preciso Eleger não é preciso Sonegar é preciso Sonegar é preciso Eleger não é preciso Sonegar é preciso Eleger não é preciso Sonegar é preciso Perfeição é preciso Sonegar é preciso Música Sonegar é preciso Se fordica Eu quero